Música Sou bom qualquer ladeira só pra fazer uns free Santa Mara eu tô ali, mototaxi pra subir Subindo a colina, descendo a ladeira Quando chegar eu vou de passar, disciplina Não tô na pista, tô e não jogo pra perder Traz mais um destilado e deixa as damas sem volver Só pelo olhar já sei quem tá comigo Vou lá pro 715 pra brindar com meus amigos VHJB, tão junto na função Se tiver brigado de gangue, tão fodido na minha mão Que criminais são vocês, 33, 15, 7 Não gostou, faz na mão, tira o bung e o clap Contidiano, violenta, inconfudível na mira dos candor, levando geral Quanto bacana, passa batido da vida, reclama, meu passo é mau Mas insisto, persista, em visto o foco A vida não para no tempo, por isso eu não fico perdido no osso Eu não passo, despercebido, finto, tipo garricho, seu drible Tem carro, tem moto, tem arma de grosso calibre Nas favelas, tem sonhos, perdi dentro das vielas Enquanto o rap pulsa no sangue, flow, perdi nem minhas artérias Com um beat clássico, racha Olhando morrão de marola, vento na cara Dois nagarupos, derro e bolava Antes de entrar no ringue, sinto timbre Peço meu último drink Meu esquilo não dá nada, espetora disfarçada Chupa bem amamada, adoro uma parada Viadura camuflada, ainda ronda minha quebrada KVJP, meu lazer e minha morada Pelas vielas, jardim, catarina, rua de chão Lembro bem, treinando mira, toitão, mundugão Não confiava em ninguém Fui criado desse jeito, no meio do faroeste Onde revolve, traz respeito Nunca soube brigar, não tive pai pra chorar Fiquei ruim, virei homem, aprendi a atirar Dançando valsa com a morte, no meio do tiroteio Armado pelas esquinas, de olho na veraneio Nasci no meio da guerra, fui criado no fronte No anibus de galera, atravessando uma ponte Revolta, ódio, violência, conhecidas do berço O crime é qual a seu preço, e ele é alto demais Vários crias morreram, jovens que descansem em paz Eu olho pra trás, não vejo ninguém Que porra é essa, será que eu vou também? Enquanto o dia não vem, amém Minha família da rua, é a minha grande Quem ficar pra trás, é um abraço Minha família da rua Quem não canta, trampa Quem não trampa, mete o ar Das esquinas da real, lifestyle marginal Bota fogo, mute o louco, eu respiro o underground Eu não vou pelo degrau, pulo a escadaria Esses puxapas são mal, porque meu bonde é rataria Passa nada, moral você conquista É tudo espiritual, e eles nunca vão ser pistas É questão de ensinamento, e tudo que você aprende Toma tapa até do vento, uma hora ele se rende 97 era o sharpie, zona surruba e no fim Nas porrada de galera eu não corri Fui juntado e não morri, tô aqui Sou mais um sobrevivente Quando a vida te agride, é que então você se entende? Baile funk na Pereira e no chapéu Tempo bom, vivo o bonde da Miguel A saudade é cruel Vioflá, quanta falta você faz? Eu queria poder voltar, mas nesse plano nunca mais As lembranças e as madrugas no texaco Várias tardes na centauro Os 4kg de espanquinho tocado Uma hora o meu mundo ia ruir Mas o rap interveio, ele no meio Eu não caí, evoluí como um homem MC E não faço cerimônia, boto o flow de vagabundo Ou quem manda a Babilônia, toca o pente Um segundo, vários dias de insônia Se tu sabe o mal do mundo, vê se não passa vergonha Atitude, quem diz? Não fode aprendiz Cartel é raiz Vida meredriz Até o inferno vou sangrar O meu verso é o rap, quem diz? Onde eu cresci sujeito o homem faz na mão Se for verme ou coca de vagabundo eu vejo oitão E viava só irmão De oito e cinco a nove e sete Nos balis de corredor Arrabava e ia de jab Apercante Direto de direita e levava pro chão Bom de relíquia da disposição Na virada do milênio BX Pua fora Excel Cajibel Jeremi Roya Fiel Scarbeck Cinco, 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 Sete Os amigos do magreve No rompe a sua reta Franco Magrepan Depois do ramadã Somo em Roterdã 2003 Caíla passa fã de 20M Distrito de bandido Porra e cliampua Se der mole tá fudido Praça de clichê Jogatina Heroína Double ex-sambleze Confitra adrenalina Si, si Repôs um pebeli Papo reto e Elias Le pontuou meus amigos Pela segunda fez De volta no doli Japão 26 Eu e meus rapês Somo em Reis Terceiro alvo Eu saio daqui Cartel é tarja preta Vocês vão ter que engolir Ela me pede pra ficar E acende o verde Ela só fuma do bom Me pede pra eu me cuidar Sabendo que eu não vou voltar Ela me pede pra ficar E acende o verde Ela só fuma do bom Me pede pra eu me cuidar Sabendo que eu não vou voltar Eu faço Clique, crack, boom Vamos para o alto Viver nas ruas é só pra quem tem coragem Viver nas ruas é só pra quem tem coragem Viver nas ruas é só pra quem tem coragem Viver nas ruas é só pra quem tem coragem